São 104 anos de história em Curitiba, no Brasil e no mundo. A primeira igreja batista de Curitiba é uma igreja dinâmica, viva e contemporânea. Está atenta ao presente e é dirigida por Deus no seu futuro. Leva a mensagem transformadora de Cristo por meio de milhares de pessoas e dezenas de projetos evangelísticos. São diversos cultos todas as semanas, voltados a homens, mulheres, casais, crianças, adolescentes, jovens, especiais, jovens adultos, jovens casais e a toda a família. São encontros, reuniões e estudos bíblicos na igreja todos os dias, de manhã, de tarde e à noite e em diversas células espalhadas pela cidade. São centenas de ministérios, como por exemplo os projetos sociais voltados a pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Recentemente foi criada a Cristolândia Paraná, uma iniciativa dos batistas paranaenses sob o apoio da PIB Curitiba. Uma igreja relevante com projetos no Paraná, no Brasil e no exterior, que impacta a cidade com cultos e programações especiais. A Conferência One, organizada pela Juventude da PIB Curitiba no Carnaval. O Ressurreto, musical de Páscoa realizado desde 2008. O Global Leadership Summit, evento com palestras de líderes mundiais. Além do Nataleluia, espetáculo de fim de ano que reúne cerca de 50 mil espectadores no tempo, em cinco noites. Atualmente, a PIB Curitiba conta com cerca de 11 mil membros, que se reúnem em uma estrutura de mais de 16 mil metros quadrados de área construída. Espaço construído graças aos dízimos de ofertas dos membros da igreja. Um grande templo para 4 mil pessoas. Prédio de sete andares para salas de estudo, ensaio, reuniões, capela, ginásio de esportes multiuso, salão social, pista de skate, parque infantil. Tudo sonhado e construído por quase 40 anos. Uma história que começou em 1914 na casa do Pastor Manuel Virgínio de Souza, graças ao missionário norte-americano Robert Pettigrew. No local onde a PIB Curitiba está hoje, no bairro Batel, a história começa na década de 1970, sendo 1978 a data do primeiro culto neste terreno. Na década de 1990, a capela fica pronta. Em 1996, começam as fundações do novo templo, que foi construído pouco a pouco, ao longo de 15 anos. Sob a direção de Deus, buscando a excelência e o reconhecimento da bondade de Deus, é que vamos avançando dentro e também para fora dos muros da igreja. Nosso propósito é levar as pessoas a um relacionamento intenso com Deus, fazendo Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Diariamente, nossos veículos de comunicação levam o evangelismo por meio da revista Dia a Dia com Deus, de nossos programas de televisão, das nossas produções para rádios e, claro, das redes sociais. Uma igreja centenária e conectada. Seguimos amando e servindo ao próximo, acolhendo e enviando, respeitando e honrando o nome de Jesus. Deus, porque Deus é bom, Deus é muito bom.